bacana isso aqui né pessoal, eu separei aqui pra vocês verem que são códigos diferentes, dei só um enter aqui no meio, e se você vier aqui no teu código, apenas pra explicar então um pouquinho mais aqui, a gente já usou esse aqui, usamos o maior igual, usamos o menor igual, só falta usar o menor que e o maior que, então pra vocês testarem basta vocês virem aqui, certo, e vamos mudar aqui então pra em vez de nós termos maior igual a 2, botamos só maior que 2 e menor que 5, certo, então vamos ver aqui quantos apareceu, apareceu no caso aqui somente a Júlia, certo, porque vejam aqui que era o Júlia, era o código 13 e o código 2 que atendiam aquelas condições aqui, ok, então como eu coloquei agora maior e menor, entre o 13 e o 2, que for maior que 2 e menor que 5, é só o 3, porque o 2 é igual a 2, então como eu mudei aqui pra simplesmente maior, ele apareceu só a Júlia, agora se você subir aqui, mandar mostrar o maior igual, então aí vai voltar a aparecer a Júlia e a Lisiane, certo, agora eu vou mostrar pessoal mais um aqui do select, deixa eu pegar isso daqui, deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui, ok, deixa eu escrever do zero um novo aqui então, olha só pessoal, se você der aqui um select asterisco, from clientes, agora where, vamos trabalhar agora só com o nome, tá certo, se você botar aqui, aqui ó, cli nome, igual, por exemplo, olha só, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui, Júlia Neitsky, né, então, vou voltar aqui, Júlia Neitsky, que é o nome da minha filha, ok, vamos fazer esse exemplo aqui, select asterisco, from clientes, where, né, cli nome, igual a Júlia Neitsky, então, olha o que que apareceu aqui, apareceu a Júlia Neitsky, se eu botasse o meu nome aqui, Neri Neitsky, opa, não tenho nada, deixa eu botar um asterisco pra ver o que nós temos aqui, Neri Neitsky, então, vamos fazer com que apareça o, where, cli nome, igual a, Neri Neitsky, vai ter que aparecer o Neri Neitsky, não sei nem escrever meu sobrenome, tá louco, apareceu aqui, então, Neri Neitsky, tá ok, por quê? Porque eu usei, então, o meu operador igual aqui, tá ok, só que, pessoal, quando a gente usa nome, por exemplo, você já viu aqueles sistemas em que eu listo, por exemplo, apenas as iniciais, por exemplo, tu vai desenvolver um sistema pra uma locadora, pra uma farmácia, enfim, qualquer tipo de sistema, chega o teu cliente, tu chega e pede pra ele, ó, como é que é o teu nome? Ah, meu nome é Neri Neitsky, o cara digita Neri, já aparece todos que começam com Neri, tá certo? Então, pra tu poder fazer isso, pessoal, em vez de tu botar o sinal de igual, porque o sinal de igual, ele vai listar aquele que seja, que atenderam uma condição específica e ponto final. Se você, no caso de nomes, nomes de pessoas, nomes de produtos, normalmente você vai usar o like. O like, ele é parecido com o igual, certo? Só que ele te dá a possibilidade, então, de listar nomes, por exemplo, que contenham determinadas partes, tá ok? Por exemplo, todos os nomes que começam com Neri ou que possuem a palavra Paulo no meio, tá certo? Então, vamos voltar pra cá, em vez de igual, vamos usar o like, tá certo? Vejo que com o like, no primeiro momento, ele apareceu exatamente a mesma coisa que o igual, tá certo? Porque eu coloquei aqui esse parâmetro inteiro aqui dentro, tá certo? Beleza. Agora, como é que eu faria, por exemplo, pra listar todos os que tenham, por exemplo, pessoal, que tenham a palavra Nates, que no final, ou que ensinam com determinado carácter, tá certo? Vamos por, então, todos, deixa eu dar um select asterisco aqui pra ver o que nós temos. Aneri, Lisiane, Giulia, Gustavo, Selvino, tá. Então, veja que eu tenho dois que começam com a letra G, estão vendo aqui? Então, vamos lá. Como é que eu faria pra listar aqui, ó, where, todos que começam com a letra G, então seria where, click underline nome, click underline nome, até vamos colocar isso aqui dentro primeiro, tá certo? like, então, G, aí esse ponto, coloca aqui o ponto de exclamação, certo? Esse ponto de exclamação aqui, aliás, de percentagem, indica que eu quero que ele liste todos os que começam com a letra G, certo? Então, eu vou colocar aqui, então, agora, pra que vocês possam entender aqui. A linha abaixo, indica que é para mostrar todos os nomes de clientes, né? todas as tuplas, né? Ou seja, registros, em que os nomes de clientes comecem com a letra G, certo? Então, é isso que eu estou fazendo neste momento, tá ok, pessoal? Com essa linha aqui, vai listar todos que o nome começa com a letra G. Então, vamos lá. Vamos vir aqui e fazer Então, que o nome like G Enter Olha só que interessante, pessoal. O que apareceu? Apareceu todos os que começam com a letra G, tá certo? Agora, vamos fazer todos que começam com a letra N. Só tem o Neri, que começa com a letra N. Tá vendo aqui? Ah, só tem o Neri, que começa com a letra N. Certo? Agora, por exemplo, pessoal. Todos os que... Vamos supor que... Veja o que eu tenho aqui, pessoal. Pode acontecer Um dia um cliente chegar na empresa Ah, eu vim comprar aqui Eu vim pagar aqui uma duplicata tal do fulano Bah, mas tu só conhece ele por apelido Né? E tu não sabe o nome dele Tu não sabe os iniciais deles Mas tu sabe que o sobrenome dele aqui é Neitsky Como nesse caso aqui Veja que eu tenho aqui vários aqui que o nome é Neitsky Estão vendo aqui? Então, tu poderia fazer com que ele listasse todos em que a terminação fosse Neitsky Tá ok? Então, bastaria você vir aqui e colocar o seguinte Deixa eu copiar isso aqui Ctrl C Ctrl V Bastaria você fazer isso aqui Select o esterisco e Neitsky Coloca o sinal de porcentagem aqui na frente Então, aqui em que os nomes de clientes terminem terminem com a palavra Neitsky Tá certo? Vamos fazer o teste isso aqui então Então onde é que estamos? Neitsky Enter Olha só que interessante pessoal Ele listou então agora no meu SQL todos aqueles caras em que o nome termina com Neitsky Tá? Então isso aqui pessoal realmente é uma coisa fantástica 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 mesmo Tá ok? Muito interessante esse like muito utilizado nas consultas aí de clientes certo? Um consulta de um guia telefônico em que tu tu não sabe por exemplo Ah, vamos supor que tu não soubesse nem o nome e nem o sobrenome do cara tu não sabe mas tu se lembra é Ne Neitsky Enfim começa com tu sabe que começa com Ne sobrenome do cara só que tu não sabe qual que é a terminação certo? Então tu poderia fazer o seguinte simplesmente colocar o Ne aqui e colocar isso aqui o sinal de porcentagem logo depois do Ne então tudo que tiver Ne em algum lugar ali ele vai estar listando olha só que interessante pessoal listou aqui Oneri Neitsky tá certo? Lisiane listou todos o que tem Oneri Neitsky ou seja ele vai conseguir localizar agora vamos mostrar esse exemplo do João aqui estão vendo aqui vamos supor que tu precisasse consultar os dados daquele João ali só que tu não se lembra que o nome é Selvino e também tu não se lembra que o sobrenome é Neitsky mas tu se lembra que tem um João no meio o que é alguma coisa João e o resto tu não se lembra certo? tu pode estar então fazendo a seguinte forma aqui vamos dar um CTRL V aqui e vamos colocar aqui o seguinte select asterisco então porcentagem João certo? e porcentagem de novo então em que os nomes tenham 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 a palavra João no meio certo? em qualquer lugar bom agora que eu vi que já passou de 10 minutos na próxima aula a gente vai dar continuidade disso aqui um abraço tchau